Nesse dia é muito mais conveniente eu e você ficar em casa, mas nós estamos aqui para adorar o Senhor, nós viemos aqui para dizer que nós queremos mais desse Deus, que a nossa alma tem sede do Senhor, vamos louvar o Senhor nesta noite. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer, a minha alma tem sede do Senhor, Oh Espírito Santo, estou aqui, aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer, A minha alma tem sede do Senhor, eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer, Eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer, eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer, A minha alma tem sede do Senhor, eu vou te conhecer, 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 eu vou te conhecer E o propósito, o meu coração é o meu altar. Vem, Jesus, Deus. Vem, Jesus, Deus, o meu coração é o meu altar. Vem, Jesus, o Espírito de Deus, o meu coração é o meu altar. Vem, Jesus, Deus, o meu coração é o meu altar. Aleluia, o nosso coração é o meu altar, Senhor. Por isso que nessa noite nós... Vem, Jesus. Amém. Amém.